A gente muda de assunto agora para falar da iluminação pública em Três Lagoas, porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela pretende fazer uma parceria público-privada para acelerar na substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas mais modernas, as lâmpadas de LED. Este que é um serviço considerado alvo de muitas reclamações em Três Lagoas, o serviço de iluminação pública. Durante anos, a manutenção do serviço de iluminação pública foi de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, a Electro. Em 2015, por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, a manutenção e expansão do serviço de iluminação pública passaram a ser de responsabilidade dos municípios. A Prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, contratou uma empresa para fazer a manutenção e substituição das lâmpadas da iluminação pública. Apesar de várias lâmpadas terem sido trocadas, ainda existem muitas reclamações da iluminação pública em Três Lagoas. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, falou sobre o serviço de iluminação pública na cidade. Nós temos vários bairros aí que foram contemplados por LED. A empresa fez as substituições de lâmpada, hoje a gente tem em torno de 7 mil pontos que já foram passados a LED e nesses pontos alguns estão dando problema. Só que aí o que acontece? A empresa tem que cobrar do fornecedor, até porque esses LEDs têm uma garantia. Só que a empresa trabalha amarrada. Então ela queimou, ela cobra da empresa, do fabricante, que faça a entrega para ele fazer a substituição. E isso é de responsabilidade da empresa, que andaram circulando aí, que a Prefeitura teria que comprar lâmpada. Isso não existe, tá? O contrato foi um contrato que eles teriam que fazer toda a substituição. O único problema que está tendo é justamente isso, essas substituições. Uma vez que a empresa também já acabou o contrato, né? E aí a gente está cobrando eles, até notificamos também, porque isso está na garantia. Essa semana agora ficou de chegar uma carga aí, acho que de quase 200 lâmpadas, para fazer essas substituições. E o problema nosso é que o contrato, na época quando ele foi criado, ele só contemplava o quê? As substituições de lâmpadas de vapor de sódio. Que hoje temos várias, mas assim, os que estão dando mais problemas são as de LED. Na tentativa de melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a Prefeitura elaborou um projeto que prevê uma parceria público-privada, PPP, para este serviço. O projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal e deve entrar em votação agora neste segundo semestre. Atualmente, conforme a Prefeitura, a rede de iluminação pública de Três Lagoas é composta em sua maioria por lâmpadas ultrapassadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio, que não possuem as características das tecnologias mais atuais, como eficiência energética, que garante economia. Por esse motivo, a Prefeitura ressalta que experiências de outras cidades que adotaram a PPP comprovam melhorias consideráveis nos serviços, como destaca o secretário de Infraestrutura. Vamos estar apresentando a Câmara para que eles entendam, para que até depois a população entenda. Muitas vezes, ah, é uma PPP, uma coisa assim, não é bicho de sete cabeças, até porque ela foi criada dentro das necessidades do município, para atender hoje, hoje para a gente fazer as substituições aí, teremos em torno de mais 14 mil pontos. Então, assim, tem que ser uma empresa boa, uma empresa que tenha know-how e que ofereça produtos de qualidade. Porque você já imaginou? Eu licitar de novo, menor preço, LEDs não são aqueles bons, e aí eu tenho que ficar a gente passando por essa situação agora de, ah, queimou um LED, a empresa tem que substituir, a empresa vai cobrar do fornecedor. E essa, querendo ou não, essa responsabilidade cai sobre nós. Uma vez que foi licitada, a empresa ganhou a licitação e ela tem que honrar. Aí o que é o papel da administração? É cobrar a empresa, notificar, se a empresa se negar, partir para os meios jurídicos. Mas a empresa, ela está participando, teve esses problemas aí, foi até um funcionário que estava, não sei se por falta de comunicação ou entendimento, ele andou falando que a prefeitura teria que comprar esses LEDs, a gente assinou a empresa, notificou o funcionário, foi dispensado, porque já era a terceira vez que ele falava isso e a empresa desligou o funcionário, né, até porque isso aí não é papel também, se já foi avisado ele teria que já passar, né, mas enfim, logo em breve estaremos falando sobre essa PPP, a população vai entender que é uma coisa boa, que é uma coisa que dá para fazer dentro da gestão Anjo Guerreiro e que vai trazer muitos benefícios, porque dentro dessa PPP, Ana, para você ter ideia, assim, bem rápido, a gente está contemplando toda a iluminação, teremos ampliação de rede, vamos supor, ah, o bairro da Ana, hoje não tem um poste, dentro dessa PPP a gente compreende isso aí, a gente vai lá, já está dentro do contrato, vai ter ampliação de rede, né, melhoria, cidade no final do ano, as festas comemorativas, isso aí já vai estar incluso também, a gente vai ter aquela dor de cabeça, licitar a empresa, aquela correria toda, né, aí aparecem aquelas empresas aqui que só vêm fazer rolo, então, assim, é uma coisa já que está sendo, foi bem pensada, a gente envolveu a necessidade de toda a prefeitura, não só da infra, mas assim, pensando em todas as outras secretarias para que a gente consiga trazer essa comodidade e segurança também à população.